Eu peço para desligarmos os microfones, aquelas pessoas que não falam, então para evitar barulhos, desligamos o microfone. E é meu dever agradável recebê-los todos para este encontro do Clube Literário Władysław Reimund, organizado em parceria com o Observatório Polonês da Universidade Unespar, Campus União da Vitória. Para quem não me conhece, eu sou Ludmila, Ludmila Pavlovski, sou da Polônia mais radicada no Brasil há 10 anos, e eu sou o presidente do Clube Literário, e eu vou fazer a moderação deste encontro. Algumas informações rapidinhas sobre o nosso clube. O Clube Literário reúne a prestação da cultura polonesa de todo o Brasil, a gente se encontra online uma vez por semana, geralmente os nossos encontros ocorrem nas quartas-feiras, e cada encontro dura em torno de uma hora e meia, e cada encontro é preparado por outro membro do clube, portanto, geralmente toda semana abordamos outro assunto. hoje sobre a matemática polonesa vai falar o senhor Vladimir, que é um membro do clube. A universidade tem origem polonesa, muitos acadêmicos têm origem polonesa, então, naturalmente, eles interessam e pesquisam os assuntos da polonidade, e gostaríamos muito de integrar e abrir mais o fluxo desse conhecimento para a comunidade. e geralmente o observatório polonesa organiza encontros toda quarta-feira, apenas 19 e 20 horas. A palestra de hoje será apresentada por professor Vladimir Eugenio de Souza, é professor de matemática em nível de primeiro e segundo grau, que tem como leitmotiv em sua vida o lema hora e trabalha, e que disse certa vez que os números governam o mundo. O professor Vladimir diz sobre a sua palestra, este trabalho foi realizado enfrentando muitas dificuldades por conta de problemas de minha própria saúde e em família, mas foi feito com muito amor e admiração a extraordinária resiliência dos poloneses, povo que, em meio a tantas dificuldades e turbulências ao longo da história, sempre como uma fênix, renasce das cinzas. E muita fé em Deus em Santa Faustina, e alegria por este povo tão trabalhador e forte, como o povo polonês que tem que muito orgulhar de sua história, de sua cultura, de seus heróis e gênios. Eu vou falar de alguns deles hoje. Gostaria de passar nossas boas-vindas ao matemático professor doutor John Ross Pasiewicz-Bonnie Alves, que é o professor da UNESPAR, Campus União da Vitória, grande amigo também da cultura polonesa, das atividades polonesas aqui na cidade. Seja bem-vindo, professor. E estão presentes conosco os seus alunos, também sejam muito bem-vindos. Gostaria de cumprimentar também o Sérgio Apolinário de São Mateus, que é estudante de matemática. Eu vi que está presente também o Fernando Kamieński, químico de São Mateus do Sul. Também cumprimento os membros do Clube Literário. E agora gostaria de passar a voz ao professor Vladimir, porque sei que estão presentes os convidados dele. Boa noite. Eu gostaria primeiro de agradecer muito a presença dos meus convidados. Eu convidei da Confraria Hungra a senhora Agnes Zabor, presidente de Budapeste, que ela está, o senhor Júlio Horvat, membro da Confraria Hungra, a senhora Agnes Miley, cumprimentar o professor doutor Haziá Ladschum Ananda Sivan, lá de Natal, professor aposentado de diaria texto e responsável pelo curso de diaria texto de Natal, ser um dos melhores, o melhor aqui da América Latina, uma contribuição neste mar. Agradecer ao professor doutor Han Rajagopal, da Universidade de Stanford, que eu convidei também, o professor Krishna Aswami Rajagopal, e convidei alguns professores, com o professor doutor Carlos Gustavo Tanjeraúz Moreira, que hoje tinha uma viagem com a família do IMPA e não poderia comparecer, mas, de qualquer maneira, agradeço a gentil atenção dele de me responder, uma pessoa tão iminente. Convidei também o professor doutor Arthur Ávila, medalhista Fields, o doutor Marcelo Miranda Viana, diretor-geral do IMPA, o professor doutor Daniel Brandão, Daniel Gimania Brandão, professor da Universidade de São Paulo, e agradeço muito a atenção de todos do grupo, que eu tive que ficar um pouco ausente para poder, com muito esforço, fazer esse trabalho. E vai ter, no final, o mais importante que eu quero desse trabalho, que eu gostaria, era que pudesse ser feita uma conexão com a Polônia, com os matemáticos poloneses, porque existem muitos descendentes de poloneses no Brasil, é um número muito alto, e a matemática polonesa tem muito a contribuir. E, nesse sentido, uma conexão entre o consulado, a embaixada, a sociedade brasileira de matemática, a sociedade polonesa de matemática, seria muito adequada e positiva para que os polacos, os poloneses aqui no Brasil, descendentes, pudessem desfrutar do verdadeiro tesouro, que são as obras educacionais que foram publicadas na Polônia. E, por ser realmente um idioma muito difícil, nem sempre tem tradução. E são países que têm muita população polonisa, como os Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil. E queria também agradecer muito, desculpa, esqueci, uma pessoa que foi muito importante no meu trabalho, a professora Catargina Ana Caipo Ust, seu marido, seu Rafael Bortolucci. Peço desculpa, estou um pouquinho cansado. Eu tenho muita gratidão também à ajuda deles, estou falando aqui por último, foi uma ajuda também extraordinária, com as fontes da Polônia, com áudios da rádio polonesa no original. Foi um trabalho de muito esforço para ser feito. mais uma vez, bem-vindos todos os presentes, e eu espero que vocês tenham uma noite agradável. O senhor Vladimir vai discursar por aproximadamente 70 minutos, e depois abriremos um tempo para as perguntas e comentários. com as perguntas e comentários. Será que já dá para ver? Dá para ver a minha tela? Sim, Ludmila, dá para ver. Está certo. Seu Vladimir, então eu passo a voz agora a você. O título de minha palestra, singela palestra, é a matemática polonesa nos séculos 19 e 20 e o seu inestimável legado científico para a humanidade. Ao falar da matemática na Polônia, eu procurei uma abordagem abrangente para poder apresentar de forma, claro, muito superficial, é claro, pelo tempo e também até pelas, claro, limitações dos extraordinários legados científicos da Polônia. É uma nação que enfrentou tantas turbulências e mesmo assim conseguiu produzir tanto. E eu realmente fico muito feliz que esse trabalho, lendo e aprendendo, eu vi o quanto é resiliente, o quanto talentoso o povo polonês é e quantas contribuições realmente extraordinárias, como a gente vai ver aqui ao longo dessa apresentação. Pode passar. Eu vou começar a minha apresentação falando de um período do Enigma, e é uma história que foi muito pouco comentada à verdade. Muitos de vocês devem ter visto um filme chamado O Jogo da Imitação, ou ter ouvido falar de Imitation Game, que fala muito sobre o matemático Alan Turing e sobre as descobertas dele. Mas os poloneses, eles só até pouco tempo, apenas há um pouco menos de 30 anos, que foi falado a verdade sobre o que ocorreu na guerra. porque o livro do professor Wadiswa Kozachuk mostra aspectos que foram negligenciados, que os grandes responsáveis pela decifrar os códigos de guerra foram três poloneses, esses três poloneses juntos da escola de Poznan na Polônia, eles conseguiram de forma extraordinária, primeiro, por intermédio de um agente secreto alemão, passou os códigos das máquinas de guerra e passou as peças. Eles conseguiram reconstruir e descobrir as chaves, que realmente é algo muito complexo, que realmente geram um trabalho extraordinário e extenuante, porque os códigos nessa máquina Enigma poderiam ter uma variação de um número que poderia ser maior até que o de átomos do universo. Então, eles tiveram que criar ferramentas matemáticas para poderem desenvolver o seu trabalho e conseguirem, de forma extraordinária, descobrir as chaves e as direções do Enigma, que é um trabalho que as pessoas, além da sensibilidade com os números, teriam que ter uma intuição e o conhecimento de como os alemães e os inimigos faziam a criptografia dos dados, porque era tudo por meios telegráficos. Realmente foi um esforço admirável e foi responsável por evitar diminuir a duração da guerra em dois a três anos e milhões de vidas que foram salvas, porque muitos desses ataques que estavam planejados conseguiram ser previamente abortados graças à participação decisiva desses três poloneses. E um fator muito importante na matemática polonesa é o fator da cooperação. Então, esses três homens extraordinários estão no panteão nacional da Polônia, de grandes heróis. E só recentemente outros países estão sabendo da verdade, porque durante muito tempo ficou oculta a participação polonesa decisiva na guerra. Foi realmente um trabalho admirável. A Enigma tinha um sistema muito complexo e o matemático Henrique Zygalski desenvolveu um método de foliações em que eram feitos milhares de furos para poder decodificar as mensagens. As três primeiras letras, que tinham um rotor que variava muito as mensagens. E eles tiveram realmente um treinamento extraordinário, uma intuição e uma habilidade para conseguirem decifrar esses enigmas. E realmente cada mensagem que era desse fato era uma equipe muito grande. Eles se dividiam em Bleitley Park. Tinha também na França um grupo que era treinado para realizar esse trabalho. E realmente durante a guerra, algumas vezes eles tiveram que as pressas desmobilizar as equipes por conta da perseguição, de serem descobertos. Foi realmente um trabalho que exigiu muito em todos os sentidos humanos, mentais, extremamente. E realmente foi um dos grandes marcos de força, de tenacidade dos poloneses de não desistirem de fazer o que era considerado impossível. Era considerado impossível conseguir decifrar o enigma. Nessas operações de guerra, tinham que muitas vezes ser muito ágeis, muito rápidos, porque eram às vezes as chaves, as direções dos códigos ao longo da guerra foram mudando muito rapidamente. Inicialmente mudavam a cada dia, depois mudavam a cada 12 horas, depois a cada hora. Então, eles tinham que ter um treinamento, uma sensibilidade muito apurada para conseguirem decifrar as mensagens e poderem evitar os ataques, poderem ter realmente essa dinâmica, poderem resolver evitar mortes, porque tudo na guerra era morte. Milhões de vidas foram salvas com esse trabalho. E foi reconhecido, aqui tem a foto aí, o príncipe Andrew, ele realmente mostra uma cópia da enigma ao primeiro-ministro Buzek, mostrando ali a importância dos poloneses na guerra. Essas fotos foram tiradas do livro de Wadislaw Koshashuk, The Enigma Code, e ele mostra bem esse desenvolvimento. Pode passar, por gentileza. Isso aqui mostra, realmente, no campo de batalha, os soldados utilizando a enigma para poderem ser as mensagens, os poloneses depois decodificaram, quer dizer, estavam no campo, para eles poderem decodificarem. Pode passar, por gentileza. Esse era um centro que tinha fora de Paris, de criptologia, o Bruno Center. Muitos criptologistas poloneses trabalhavam lá, porque antes da guerra, a Polônia, já sabendo que, infelizmente, sempre teve a Polônia dois vizinhos belicosos, tanto a Prússia, quando não tinha ainda a unificação, quanto a própria Rússia. E, após a Primeira Guerra, eles já estavam desenvolvendo esses métodos de criptografia. Tem uma escola em Póznia, na Polônia. E, de início, essa enigma foi um uso comercial. Foram cerca de 130 mil enigmas. Mas é um número muito alto. Um holandês, Henrik Kaur, ele colocou o mercado. E, de início, os países que se interessaram foram a Alemanha, o Japão. Não foram muitos países que se interessaram. Mas os alemães conseguiram complicar muito o que era a enigma. então os códigos ficaram muito complexos, extremamente complexos. Mas um agente alemão vendeu alguns segredos e todos os poloneses conseguiram reconstruir a enigma, que foi um trabalho extraordinário, e conseguiram descobrir as mensagens, as direções, os códigos dessas mensagens, que realmente foram feitos notáveis e que hoje é reconhecido. Está no panteão lá da Polônia, entre os maiores poloneses que já tiveram. Pode passar. Aqui mostra os heróis poloneses que solucionaram o enigma. Esse é o diploma do Marjan Reijewski, um big gosh. Ele foi um dos melhores alunos de sua turma. foi o quarto colocado entre 48 estudantes. E até uma coisa muito importante é a tradição, nesse ponto de falar da Polônia, porque desde muito tempo tem um exame lá muito temido. A professora Ludmilla depois pode falar um pouquinho disso, que é o Matura, que realmente a Polônia tem um dos melhores ensinos do mundo, segundo várias avaliações internacionais, entre os dez melhores do mundo. e realmente sempre uma formação muito sólida. Em 1928, ele já tinha feito o seu mestrado e de uma equipe de vários candidatos a criptologistas, só sobraram três para realmente que foram muito bem testados para realmente fazer esse trabalho de excelência, que foram o Henrique Zygalski, o Marek Rielski e o Jerzy Rujitski, que é esse que faleceu último, faleceu muito cedo. Tiveram um treinamento muito apurado, mas com certeza as habilidades excepcionais que todos eles tinham que foram responsáveis pela solução do enigma de decifrar os códigos que eram enviados. Pode passar. Aqui mostra, tem uma foto dele com a família em Cambridge, antes da guerra, depois da guerra, ele morreu em 1978, a vida muito turbulenta, porque eles todos eram muito jovens e já foram para enfrentar uma situação de guerra. Isso é uma coisa muito marcante. E todos ficaram muito afastados de sua família. Sempre se fala que a mulher colonesa é muito forte, porque realmente, infelizmente, muitas guerras, muitos conflitos, e a esposa que ficava para cuidar da família, de cuidar de todos, de ter todos os cuidados. Enquanto os cônjuges estavam na guerra, eu, infelizmente, perecendo também. Pode passar. Aqui mostra que a identidade dele, ele tem uma placa dele, Bidgosch. Ele foi condecorado no fim da vida pela Sociedade Polonesa de Matemática. Ele recebeu uma premiação de sócio honorário da Sociedade Polonesa de Matemática. Ele era um homem em si muito discreto e ele se dedicou aos anos depois da guerra, que voltou para casa, para compilar todas as experiências que ele teve e as técnicas que ele desenvolveu, que são muito complexas, até para uma pessoa entender, são técnicas combinatórias, que ele desenvolveu métodos matemáticos para solucionar complexas equações para resolver os enigmas. Pode passar. Esse é o diploma do Henrique Zegalski. Ele recebeu o diploma da Universidade Polonista no Exterior, Tadeusz Solomirski. a Universidade Polonesa no Exílio recebeu esse título de doutor honoris causa pela contribuição dele, que é extraordinária. São milhões de vidas que foram poupadas pelo trabalho desses poloneses notáveis. Pode passar. esse general Gustavo Bertrand coordenou esse centro que tinha na França, esse Bruno Center, que tinha muitos criptologistas poloneses, e eles tinham que até ocultar sua identidade, porque no momento de guerra a qualquer momento poderia ter uma invasão, eles não tinham suas identidades reais, tinham codinomes. Esse é o quartel central, quartel general do Blatley Park, isso já é em Londres. pode passar. Aqui mostra que nesse o Meryl Hayevski, outro Eduard Floschinski, Henrique Zegalski, Gerard Zegalski, Antônio Palotto, os criptologistas que estavam principais, os principais líderes poloneses que estavam envolvidos, tem, mas os três principais que deram a principal contribuição foram mesmo o Meryl Hayevski, Henrique Zegalski, Gerard Zegalski e Gerard Zegalski, realmente os outros, por intermédio do trabalho deles, é um trabalho de equipe, porque eram milhares de mensagens por semana, às vezes, para serem decodificadas, mas foram os métodos que eles desenvolveram que permitiram que fosse descoberto esses códigos. Foi feita uma homenagem a eles na Polônia, eu agradeço muito isso aí, esses slides, eu recebi direto da Sociedade Polonês de Matemática, eu escrevi para lá, Tive a ajuda preciosa da professora Catargina, Ana, Caipustri, e eles me responderam, foram 17 perguntas, que eu fiz à Sociedade Polonesa de Matemática, sobre vários temas, e perguntei como foram representados os poloneses em termos de filatelia, e eles me enviaram todos os, ao longo do trabalho, vocês poderão ver, todos os poloneses matemáticos que foram representados nos selos, assim como também na questão, até que a gente em alguns encontros foi falado, da numismática, também todos os matemáticos poloneses que foram representados em cédulas ou moedas. Então, em comemoração de 50 anos dos polonistas terem conseguido quebrar esse código, eles fizeram essas estampas para homenagear esses homens notáveis que conseguiram realizar esse feito. Quando foi publicado esse selo, todos já tinham falecido, já tinham falecido, infelizmente, foi uma homenagem póstuma, mas foi feita. Acho muito importante a história. Nesse slide mostra realmente a data de nascimento, vocês podem ver até deles, o Gersi Rogic foi até 42, o Mário Riebski viveu 75 anos e o Henrique Zigausski em 71. E tem também um selo que fizeram para um joalheiro polonês que realmente eu não sabia, eu fui saber vendo esse trabalho, Antony Patek, que eu não sabia que existe um relógio famoso chamado Patek Felipe, eu não sabia, parece que foi chique, eu não sabia disso. E nesse outro último aqui mostra os três que decifraram o enigma sendo homenageados com o selo. Este slide é muito importante porque o professor Tishtov, 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 que é um grande professor polonês de matemática, vice-presidente mundial da Sociedade de Olimpíadas Matemáticas, ele, em resposta a um e-mail que recebi dele, ele ficou de me enviar este postal. E sobre esse postal foi feito na rádio Poland um áudio com o presidente da Sociedade Polonesa de Matemática, o senhor Jaszek Mieckis, que é o presidente, e ele falou sobre vários aspectos da Sociedade Polonesa de Matemática. Um aspecto muito interessante é que ele fala da questão da cooperação, que sempre a matemática na Polônia teve esse sentido cooperativo, não competitivo. Eram poucas pessoas, a Polônia tinha acabado de sair da guerra e teve a chance de ter pessoas extraordinariamente bem dotadas para a organização dessa sociedade polonesa de matemática. Um homem que vamos ver mais na frente, mas vou adiantar um pouquinho, que é o Yanis Zygmunt Yanis Chevesky, que era um homem muito idealista, um homem muito generoso, extraordinariamente generoso, patriota, vocês vão ver na frente ele com a roupa militar, que ele era militar e matemático, ele teve uma formação de primeiro nível estudando em Cambridge e participando até de um congresso internacional de matemática com grande destaque, com um trabalho acadêmico muito bem feito, e ele estudou com um dos melhores matemáticos da época na França, que era um grande centro e até hoje é de matemática. E nesse áudio da rádio polonesa sobre os 100 anos que eles fizeram, foi ressaltado muito uma questão que os poloneses, junto com os japoneses e russos, eles ganham muitas competições de computação, eles têm um destaque muito grande e a repórter até pergunta, realmente, que falam que o polonês, a matemática é muito estabelecida na Polônia, podem dizer que não é o esporte favorito dos poloneses, mas isso é uma espécie de brincadeira, porque a contribuição polonesa à matemática é muito grande, muito bem estabelecida e está muito bem alicerçada pelas contribuições que foram feitas. e o futuro é brilhante, eles têm essa estrutura. Pode voltar um instantinho. e o outro ponto muito importante é que, nesse tempo todo, nesses 100 anos, se expandiram muitos campos de pesquisa e, em alguns campos, a polona ainda continua entre os líderes mundiais, porque a matemática se abre muito, muitos campos, muitas áreas de pesquisa. E o fator interessante que gostaria de ressaltar também aqui, neste slide, é que tinham 16 pessoas dentro, no início da Sociedade Polonês de Matemática. E, como até disse que o Pitágoras diz que os números governam o mundo, eu, pelo menos, penso que existe alguém que governa os números. E esse número é muito auspicioso. O 16, muitos conhecem a matemática, sabem que o 16 é um duplo quadrado perfeito, uma coisa muito interessante. Quer dizer, na formação da Sociedade Polonês de Matemática, a raiz de 16 é 4, de 4 é 2. os números estão por todo lugar. Então, isso eu achei uma coisa bastante curiosa, interessante. Pode passar, por favor. agora, sim, se falar um pouco sobre Stefan Banner, que é o maior matemático polonês de todos os tempos, que foi dada a maior contribuição individual, indiscutível por todos. E, sobre ele, no final, eu tenho algo a falar que é bastante diferente, talvez uma explicação por que esse brilho todo dele. É uma coisa que pensei há muitos anos atrás e tem a ver com a matemática e com uma questão filosófica. Mas o Stefan Banner nasceu em condições difíceis. O pai dele servia ao Império Austro-Húngaro e ele não poderia casar na época porque, na época, pela lei como ele servia para a esposa, teria que ter uma certa condição e ele, como soldado, não poderia casar. Então, ele foi entregue à adoção o Banner para uma senhora que tinha uma lavanderia. Ele passou muitas não dificuldades materiais, mas, assim, emocionais, pois não tinha, ele só foi conhecer a mãe dele muito depois, saber, muito depois. E, embora tenha enfrentado muitas dificuldades, ele foi realmente, de fato, um matemático extraordinário. sempre se destacou em todas as disciplinas do colégio e até foi dito por um matemático famoso Henri Poincaré que, se você me mostra um bom estudante de latim, eu te mostro um futuro bom matemático. E ele era um excelente aluno de latim, as famílias dele vinham origens mais remotas, era de origem grega, e por frequentar junto à casa dele um senhor que era francês, era um fotógrafo infantil, ele até tirou fotos, tirou fotos dele pequeno e foi usado até em propaganda, ele aprendeu muito bem o francês, que era a língua como se fosse hoje um inglês, um cientista, por causa da influência dos matemáticos franceses, influência da cultura francesa, que é muito grande. Então, ele teve essa chance de ter um senhor Júlio Smien, de ter um francês impecável, perfeito mesmo. Pode passar. esse ponto aqui acontece uma coisa extraordinária. O Banner foi para estudar, depois que ele fez o seu curso, desde os 14 anos ele tinha que cuidar do seu próprio sustento, então ele dava aulas de matemática, ele orientava estudantes, ele ficou colocado para ser responsável por si mesmo. Ele era canhoto, isso eu lembro sobre que ele era canhoto, eu falo isso porque eu me identifiquei com os artistas, eu sou canhoto, eu não conheço muita gente canhoto, e ele tinha um problema na visão, ele tinha um problema na visão, então ele foi dispensado de participar da guerra. E ele foi estudar na escola de engenharia. E o que foi mais incrível é que ele tinha, foi interrompido os estudos por conta da guerra, nesse slide aqui justamente que mostra ele no Parque Plante, e um matemático muito afamado da Polônia, Hugo Steinhaus, ele descobriu, ele passando assim, imagine que coisa assim extraordinária, uma vez eu ouvi uma frase que só um gênio descobre outro gênio, você vê a sensibilidade, se fosse nos dias de hoje a pessoa estava falando no celular, porque a vida mudou muito, a vida ficou muito dinâmica, às vezes muito rápida, então ele estava passando pelo Parque, esse professor Hugo Steinhaus, que está na foto e à direita, um grande professor que estudou em Goettingen, que era na época a meca da matemática, era como se fosse hoje a Universidade de Princeton, a Universidade de, dependendo da área da matemática, se fosse Harvard, uma universidade dessas de primeiro time, e ele ouviu ele falando com um estudante, ele conversando com um estudante, dois estudantes, que é Otto Nicodini e Vitor de Vilkos, sobre um conceito novo de integral de Lebesgue, que é uma matemática de Lebesgue, e esse professor, ouvindo eles conversando sobre isso, acho que ficou muito aturdido, porque isso era uma coisa muito fora do comum, dois jovens estariam discutindo um assunto muito recente, naquela época não existia, como hoje, internet, toda essa difusão cultural tão rápida, como hoje as ideias podem se disseminar. E ele ficou muito surpreso de ele ter esse conhecimento e imediatamente lhe passou um problema, porque ele estava atormentando há algum tempo. Para sua surpresa, uma semana depois ele já tinha resolvido o problema e ele realmente sempre escreveu nas suas memórias, ele foi um dos maiores matemáticos poloneses da história, segundo até uma palestra que assisti uma vez e ele está considerado sendo um ranking. É claro que é um ranking que não deve ser levado tão a sério, porque isso também tem uma certa... É muito difícil você medir isso, mas ele está entre os oito maiores que já teve. Ele tinha uma cultura enciclopédica, falava seis línguas, tinha uma formação muito boa, o Sr. Einstein House era um homem de muita nobreza. Então, ele imediatamente viu esse talento extraordinário do Banner e procurou ajudá-lo. E, para a surpresa de todos, o que eu achei mais interessante é que ele adquiriu todo o conhecimento dele, o Banner, trabalhando numa livraria. Ele lia, uma diversa vida dele difícil, ele lia, estudava e ele não tinha nenhuma formação. Isso é uma coisa que hoje seria uma coisa com todas as... que é necessário, mas as burocracias que tem do mundo, que existe acadêmica, ele jamais seria professor se não fosse um professor muito afamado como o Einstein House para permitir que ele, sem nenhum diploma, ele conseguisse uma coisa fenomenal, que eu acho extraordinário, praticamente sem paralelo. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, ouvido esse filme do Homem que Viu o Infinito, que fala do Shrinivasa Yangaramanujan, que é um tamil, um gênio tamil. Foi um caso, sim, do Stefan Banner. Ele foi um homem extraordinário. Pode passar para a gente ler? Aqui, esse eu recebi do professor Tistof Czescelsk, eu recebi esse e-mail, que ele é membro da Sociedade Matemática Polonesa. Eles reproduziram esse banco que estava no slide anterior desse encontro, os dois conversando, os estudantes, sobre esse... Quando o professor passou, foi uma firma lá polonesa que patrocinou e eles reconstruíram esse banco. Foi um artista lá que foi chamado e eles fizeram essa homenagem em 2017, se não me engano, em 2017. 100 anos, depois de 2019. Foi em 2019, foi em 103 anos. É isso. Pode passar. É, esse aí é o parque, está aí a foto. Pode passar. Aqui mostra algumas pessoas famosas da matemática polonesa, Stanislaw Zaremba, que foi um dos fundadores da Sociedade Polonesa de Matemática, juntamente com esse Vaclav Serpinsk, esse grande matemático, e o outro, a direita aí, Vodimir Stoja. Pode passar. Mas também, esse matemático, Július Schauder, ele morreu muito jovem por conta da guerra, foi antes que morreu, foi antes que morreu durante um ataque brutal nazista à inteligência polonesa, vários matemáticos poloneses foram assassinados de forma cruel e brutal, professores da Universidade do Bivre, e alguns familiares juntos também, foram assassinados, infelizmente. e outro professor famoso da Polônia, o professor Wadislaw Orlitz, o professor Stanislaw Mazur, e o professor Ulan, que foi feito até um filme recentemente sobre Stanislaw Ulan. que mostra uma foto também do Alfred Tarski, que é um grande lógico, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mostro outra foto do Stanislaw Ulan. pode passar por aqui. Aqui está mais foto de matemática, ou a Cláudia Sertenska. O Samuel Eilenberg, um grande topologista, eles estão fazendo no site do Panteão dos Grandes Poloneses, estão ainda preparando uma nota falando sobre as realizações dele matemáticas, como são coisas muito abstratas, muito complexas, não são de fácil assim, é só especialistas para entender. Eu não tenho o que falar. Uma foto sobre o Steinhaus, o grande professor. Pode passar. Bem, esse slide, esse senhor Zygmunt Janiczewski, logo que foi fundado a Sociedade Polonesa de Matemática, ele já criou toda uma subdivisão de como a matemática polonesa teria que se desenvolver. Ele tinha, junto dele, quatro características muito raras. Além de ser um matemático brilhante, muito bem preparado, estudou na França e com publicações brilhantes. Ele tinha, era um super patriota, polonês, super patriota. Ele ainda tinha um talento administrativo e organizacional muito grande. Infelizmente, durante a década de 20, teve uma grande... Muitas pessoas morreram vítimas da influência. teve uma gripe muito grande e ele faleceu muito jovem. Ele deixou já como deveria funcionar a matemática na Polônia. Deveria funcionar com poucas, com pessoas cooperando juntas no mesmo campo do conhecimento, não ser em várias áreas diferentes. E a Polônia não ser consumidora dos outros países, quer dizer, uma visão muito à frente do tempo, porque a Polônia não... A Polônia produzir conhecimento, acho que seria a melhor forma de explicar isso. Ela se... Então, ele procurou que a matemática, de início, se voltasse para os fundamentos da matemática, a teoria dos conjuntos. Foi feito realmente um trabalho grande nisso, a ponto da Polônia, em pouco tempo, adquirir uma reputação internacional, que é uma coisa realmente extraordinária, porque outros países, às vezes, com décadas de ensino, de pesquisa, não conseguiram. E a Polônia, em pouco tempo, claro, com talentos juntamente excepcionais, que se juntaram a ele, e uma atmosfera de muita cooperação científica, conseguiram atingir resultados muito brilhantes. Pode passar. Esse é o plano da cidade de Lvivov, que na época pertencia à Polônia, hoje já à Ucrânia. Foi onde o Banner desenvolveu sua carreira. Um fato muito curioso e muito interessante, que achei realmente uma contribuição extraordinária do ponto de vista humano, do Banner, foi que o professor húngaro, de origem húngara, que se naturalizou norte-americano, John von Neumann, que se chama em húngaro Janos von Neumann, ele visitou a Polônia três vezes ao longo da década de 30. E, em todas, ele foi enviado por um professor também de origem húngara, Norbert Wiener, com o intuito de convidar o professor Banner para ser professor nos Estados Unidos. E, em uma das ocasiões, já depois de ter feito dois convites, ele perguntou para o professor Banner, e o professor Banner perguntou a ele, mas qual é a oferta do professor Norbert Wiener? E ele disse, olha, o professor Banner deixou preenchido aqui o número um em um cheque, e você pode colocar quantos zeros você quiser. E o professor Banner, de forma extraordinária, achou isso uma coisa de uma grandeza humana, de um amor à pátria, algo assim raramente, que é realmente uma coisa muito extraordinária. E ele disse que era muito pouco para deixar a Polônia. Ele rapidamente respondeu que era muito pouco para deixar a Polônia, porque ele tinha laços afetivos muito fortes e muito estruturados com a pátria polonesa. Ele sabia da importância dele para a matemática polonesa, porque, graças ao Banner, os poloneses deixaram um sentimento de até inferioridade intelectual, porque ele realmente se afigurou a contribuição dele como um dos maiores matemáticos do século XX. E o ramo da análise funcional se desenvolveu a partir de um trabalho dele, logo teve repercussão internacional. E ele ficou internacionalmente reconhecido, altamente reconhecido. E a Polônia sempre foi um centro de excelência nesse campo da matemática. Pode passar. Esse trabalho foi a obra que é um periódico que foi fundado para esse campo novo de análise funcional. E essa foi a monografia dele. Foi escrita em francês por ele e já lhe deu renome mundial. Ele é um dos principais centros. Durante décadas, as ideias que foram desenvolvidas foram com base em suas ideias. Foram refinamentos de suas ideias. São ideias muito complexas para serem explicadas. Isso aí é uma coisa que eu deixo por especialistas. Pode passar. Aqui mostra que tem até um diploma dele, que está ainda em polonês, mas em todas as matérias, ele é Barzo Dobrze. Muito bom, excelente. Alguma ou outra, só caligrafia, Dobrze, mas o resto todos dele eram o conceito excelente. Ele era uma pessoa com gênio comparado onde na Alemanha falam o Gauss, uma pessoa excepcionalmente dotada, porque ele tinha tanto dom para linguística, para línguas, quanto dom matemático, que é muito difícil a pessoa ter essa habilidade tão pronunciada. Pode passar para a gente. Esse aqui mostra a esposa de Banner e ela é a parente do Hugo Steinhaus. Então, esse encontro que ele teve naquele parque, que foi mostrado anteriormente, teve repercussões, inclusive, maritais para ele, porque ele conheceu a sobrinha de Hugo Steinhaus e casou logo com ela, em poucos meses. Esse senhor, Júlio de Mien, foi responsável por ensinar ele francês, era fotógrafo e vivia com a mãe adotiva dele, próxima, vivia próxima, alugava um quarto. E ele foi responsável por ajudar na formação dele. Bem jovem já adquiriu uma reputação internacional. E até tem uma história interessante sobre isso, que ele estava muito reticente quanto... E eu vou depois achar o vídeo e enviar para todos vocês. Está em polonês, é muito interessante. Ele estava muito... Os professores já estavam um pouco impacientes, porque o professor Hugo Steinhaus, que o patrocinou, ele não tinha nenhum diploma, ele não tinha acabado nenhum curso, mas as ideias dele já eram uma tese de doutorado, uma coisa fenomenal, excepcional. E um autodidata, uma pessoa que estudou sozinha matemática, em que é algo muito complexo. Eu penso assim, é muito difícil. São ideias muito abstratas. E ele não tinha uma paciência para organizar os trabalhos dele e tudo. Então, eles acabaram chamando ele para uma reunião na reitoria. E, com a ajuda dos colegas, as ideias dele foram colocadas no papel, se foram organizadas. E ele recebeu o título de doutor. E foram feitas algumas perguntas sobre esses trabalhos dele. E ele começou a trabalhar com o professor assistente e numa trajetória espetacular, acho que raramente vista na história. Eu só sei de poucos casos, como o do Ramanujan, o Sinivasa Ramanujan Du. Ele já conseguiu também, já logo, ser um palestrante plenário no Congresso Mundial de Matemática, em 1936, quer dizer, a Polônia, com 17 anos, na sociedade polonisa de matemática, já tinha, sim, já atraía, já muito a atenção de todo mundo, pela qualidade da matemática que estava sendo feita lá. Essa era a mãe adotiva de Banna, que é o obituário dela, essa é a identidade dela de pessoal. ele tinha muita estima por ela, apesar de ela não ser a mãe verdadeira, mas cuidou dele, teve cuidados com ele na infância, ele sempre teve muita consideração por ela. Pode passar. Essa é a mãe, que seria a mãe biológica. alguns livros de Berge e tudo, mas esse era o pai dele, que era oficial do Império, servia no Império Austro-Húngaro, tinha que servir as regras dos regimentos. Pode passar, por favor. Essa é a Universidade Jean Casimir, mostrando uma foto de 38, com a Indivife. Pode passar. É o Stefan Banna, em 44. Ele tinha um problema que fumava muito, ele tinha uma vida muito social, o que era incrível, que ele conseguiu estabelecer uma moda de fazer matemática, que é inédito. Até hoje não se sabe muito disso, que tinha um café lá, chamado Scotch's Café, que chama Scotch's Café, em polonês, em que os matemáticos se reuniam para tomar café e realizar a matemática. Nessa atmosfera, muitos problemas foram propostos, muitos problemas foram resolvidos, e às vezes eles até ficavam sem dormir, ficavam lá a noite toda escrevendo nas tábuas de mármore e conversando. É uma matemática muito dinâmica, porque ele trabalhava em qualquer condição. Pode passar. Essa aí é justamente a foto desses Scotch's Café. A foto do meio é da década de 70, essa foto da esquerda é mais recente, e a direita, a última, é logo antes da guerra. Eles eram grupos de matemáticos lá da universidade, e os mais renomados na Colônia, e os mais renomados ficavam horas lá resolvendo, pensando em problemas. E foi até escrito um livro sobre esses problemas, The Scotch's Café Book. É um livro que foi publicado com esses trabalhos. Pode passar, por favor. Esse foi um prêmio que foi ofertado com um desses problemas que eles discutiam por esse matemático renomado polonês, Stanislav Mazur. Ele ofereceu um ganso para quem resolvesse um problema. E esse matemático sueco, Pierre Renfloo, ele foi até Varsóvia para receber o ganso, por ter resolvido um problema que eles tinham colocado nesses Scotch's Café. Eles ofertavam, às vezes, alguma bebida, tinha alguns prêmios para quem resolvesse esses problemas. Pode passar. Esse cartão foi um cartão feito em homenagem à Sociedade Polonesa de Matemática por 150 anos e com a foto do seu principal matemático, o mais importante, que foi o Banner, pelas suas contribuições e a sua trajetória. Pode passar. Essa é a reunião da Sociedade Matemática Polonesa. Pode passar. Pode passar. Outra reunião de vários matemáticos famosos lá da Polônia. Pode passar. esse é onde ele morava, a casa sobre isso, que é outro na Iasek Street, onde ele morou. de vários que ele morou. Esse slide mostra uma situação muito triste, que foi a morte de vários matemáticos. Foram brutalmente assassinados. E ele, como professor, ele se manifestou sobre isso. Um dos grandes colaboradores dele, o professor Wlodzmir Stojak, foi um dos que faleceu. Entre outros professores afamados. Isso foi uma situação muito difícil para toda a ciência polonês. Essa é a representação de um teorema de Banner Tarski, que foi um lógico polonês. Foi uma colaboração entre os dois. tem alguns teoremas de lógica dele também. Pode passar, por favor. A homenagem foi amplamente reconhecida. Foi criado um centro internacional em homenagem ao Stefan Banner do Parsog, além da estátua. e tem um prêmio que é conferido anualmente. É o prêmio Stefan Banner. Tem um prêmio também que tem o nome dele, a premiação matemática. Pode passar. E foram feitas em homenagens em selo também. A medalha especial da Academia Polonês de Excelentes Ciências. Banner. Pode passar. E foi outra homenagem filatélica. Eu devo a ajuda da Sociedade Polonês de Matemática, que também me enviou esse slide. Foi enviado. Onde está uma homenagem ao Stanislav Zaremba, o Szerpinski, o Janicevski e o Banner, que foi homenageado. Aí uma homenagem em nota, em moeda, que tem um dos teoremas da análise funcional de R. Banner. Foi feito um dos teoremas da análise funcional, que foi feito na moeda. desculpa se eu... Ah, eu fiz alguma coisa, gente, como parar? Não, tudo bem. Desculpa, apertei... Ah, travou aqui. Já vai... Vai destravar. Ok. Bem, uma coisa... Pode passar. Uma coisa que é muito importante, que aqui já está mostrando, que tem a falência de R. Banner, é que, durante a guerra, ele trabalhou para um professor Riedel, que tinha um centro, que foi um grande polonês, que também está no banco, um dos grandes poloneses, que como... que estava desenvolvendo uma vacina contra o tifo, né? E, para ele ser preservado e não falecer, ele ficou trabalhando nesse Instituto de Biologia desse professor Riedel como alimentador de piolhos lá e... como se ele tivesse tifo, mas ele não tinha. Mas ele... E, então, todos se afastavam, porque era muito contagioso, E isso preservou ele e mais algumas pessoas da inteligência polonesa de serem... de até morrerem, né? E ele... E só que esse período que ele ficou na guerra foi muito danoso para a saúde dele, para as condições que ele viveu e tudo. Infelizmente, ele faleceu pouco, pouco, poucos anos depois, morreu em 45, quer dizer, morreu pouco depois da guerra, bem jovem ainda, poderia contribuir muito ainda à matemática, mas, infelizmente, esses hábitos também, acho que de vida, né? Desses cotes de café, das pessoas ficarem até tarde, né? E tudo também, isso tudo também acho que contribuiu, assim, além das vicissitudes que ele passou ao longo da guerra. Pode passar. Bem, agora a gente falasse um pouquinho, bem rapidamente, sobre o Gersi Naiman, outro polonês notável e sua contribuição à estatística, que foi um campo de diferença estatística. Na época, na Polônia, não havia um desenvolvimento muito grande das ciências estatísticas, e ele, de forma muito empreendedora, ele passou a se corresponder como funcionário do Ministério da Agricultura com grandes estatísticos da Inglaterra, e de lá ele foi para os Estados Unidos. E pode passar, por favor. E a grande contribuição dele foi na parte de teste de hipóteses, né? Um dos maiores departamentos de matemática, de estatística do mundo, na Califórnia, na Universidade de Berkeley, que foi muito desenvolvido por ele e por outras pessoas lá notáveis. Inclusive, o professor Dr. Han Rajagopal, que eu tive a honra de convidar, ele falou que está presente, ele realmente estudou lá, e que é professor lá em Estão. Pode passar. Eu recebendo premiação, que ele foi pelo aniversário, ele realmente foi um gigante da estatística, com grandes contribuições. O laboratório de estatística da Universidade. Agora, o Stanislav Ulan, o Gene, sua contribuição científica, seu legado científico, ele foi um homem multifacetado, um homem com uma contribuição, tem hoje um método, método de Monte Carlo, ele trabalhou no projeto Manhattan, só que teve muita, segundo a definição de matemática, estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e extraordinariamente talentoso. E foi feito recentemente um filme, Adventures of a Mathematician, baseado em um livro sobre a vida dele, foi feito um filme mostrando toda a vida dele, as contribuições dele que foram na lógica, foram muito voltados para a física. Ele foi, naquela época, um dos primeiros a usar os computadores também para a pesquisa, e ele desenvolveu métodos para, junto com o húngaro, o Edward Teller, para a bomba, no projeto Manhattan. Ele foi um dos mais destacados cientistas do projeto Manhattan. E está realmente colocado no ranking, depois do Banner, entre as maiores mentes da Polônia, do século XX. Uma pessoa muito excepcional. que contribui em vários campos de saber, de uma vasta cultura, um dos grandes polonenses. Pode passar. Ele tirando fotos na revista live com a sua esposa. Pode passar. Bem, agora eu vou fazer um pequeno comentário sobre esses matemáticos poloneses que foram os responsáveis pela escola de matemática polonesa. Foram os artífices, foram as pessoas que estruturaram a matemática polonesa. O Zygmunt Januszew, que eu já falei um pouco, o Stefan Mazurkiewicz, o Vakław Sierpinski, o Hugo Steinhaus, que foi uma pessoa extraordinária, também muito culto, o Vakław Sierpinski, que teve uma formação na época que a Polônia, a Universidade Polonesa, estava sob o domínio dos russos. E ele teve uma vida muito longa, ele teve uma contribuição muito grande, porque todo o congresso de matemática estava presente, ele viveu muito e produziu muito. Foram, parece que, 700 óbvias que ele produziu, foram muitas coisas com a autoria, com outros autores. E o professor Hugo Steinhaus, o quarto aqui dessa lista, foi um homem também muito extraordinário, não só pela cultura geral dele, muito grande, mas por ter sido, segundo ele disse, o Banner, foi sua maior descoberta, mas ele, durante toda a vida, trabalhou em vários campos, que é muito difícil alguém conseguir isso. Além de ser popularizador da matemática, ele foi co-criador do ramo da análise funcional, que tem até um teorema de Banner-Steinhaus, e até, que é muito pouco, a gente sabe, eu fui saber, pesquisando sobre isso, no campo de teoria de teoria dos jogos, também ele, que foi um dos que teve os insights, só que isso acabou que não foi reconhecido. Não é tanta gente que sabe, tem essa coisa. E o professor Stanislav Zaremberg, ele se formou, estudou na França, foi um grande matemático, e teve bastantes contribuições relevantes, foi considerado um dos grandes matemáticos, superdistinguido ao longo da sua vida. Então, a Sociedade Polonesa de Matemática, ela já no seu início, nos seus primórdios, teve a sorte de ter pessoas extraordinárias que contribuíram de forma muito fortemente para que ela se desenvolvesse e mesmo com poucos recursos humanos em termos de pessoas, desenvolver com muita qualidade e atingir um renome internacional. pode passar. Aqui já são outros matemáticos poloneses, Tarsk, o Kasev, tinha até uma anotação polonesa, Tarsk foi um dos maiores lógicos que já teve. Até era interessante que na Polônia tinha cinco departamentos de lógica, imagina, na Alemanha tinha um, quer dizer, a Polônia é o líder, em termos internacionais, nesse campo da lógica. Ele acabou depois emigrando para os Estados Unidos e desenvolveu uma carreira lá muito grande e foi responsável por grandes contribuições no campo da lógica e na matemática. e junto com o Banner também tem um teorema famoso de Banner Tarsk que eles desenvolveram em conjunto. O Ian Lukasiyevich ficou muito conhecido por uma contribuição chamada anotação polonesa que é usado até muito em informática. E os outros, Tadeus Vajewski, Andrj Moskovski e Vajewski em equações diferenciais. O Jardim Nacional foi um grande líder também da comunidade matemática polonesa depois da guerra. São líderes terceiro em diante após a guerra. O Andrzej Moskovski também foi um grande matemático e o Eduard Marchewski também fez contribuições relevantes e importantes. Bem, aqui eu coloquei o que eu procurei nesse trabalho é seguir um conselho que o matemático chamado Abel disse que se você quer progredir na matemática você deve procurar se informar com os mestres, não com os discípulos. Então, se eu queria informações sobre os matemáticos polonenses, algumas perguntas que eu tive, eu tinha que procurar a sociedade polonesa de matemática que seria mais indicada e fazer algumas perguntas e que tive algumas respostas interessantes, importantes, que enriqueceram o trabalho. Eu gostaria de dizer também que ele o legado que eu gostaria desse trabalho seria que realmente no futuro, é uma coisa ambiciosa, mas eu sinto que há uma abertura de ter maior difusão da matemática polonesa, o objetivo maior de trabalho é ter a matemática polonesa aqui no Brasil, a gente ter realmente um dos imigrantes poloneses, descendentes poloneses, ter uma unidade entre os dois, entre as publicações que tem na Polônia e que tem no Brasil, porque, infelizmente, esse intercâmbio acadêmico ainda é muito escasso, e acho que tem muito a contribuir para o ensino, para a didática e tudo da matemática. Nesse sentido de procurar a sociedade matemática polonesa tem até uma relação com a frase da Márcia Faustina que só o amor tem sentido, ele leva nossas ações até o infinito, ter esse sentido de procurar realmente nunca fazer as coisas de forma burocrática, de forma automática, procurar buscar uma melhoria, realmente tem vários periódicos sobre educação muito interessante, matemática, sobre temas interessantes, e que ainda tem alguns pontos que são até pouco conhecidos. pode passar. Eu coloco um agradecimento, que eu agradeço muito a Deus, agradeço a atenção de Santa Faustina, agradeço muito a Pani e o professor Ludmilla, que realmente é presidente do Cubo Literal e pela sua ajuda, apoio para fazer esse trabalho. Eu agradeço muito a professora Patargina, que me ajudou muito, essa amizade, agradeço a doutora Kátia Mantini, que me ajudou com o computador e tudo com as coisas que eu não saberia conseguir fazer isso, o doutor Luciano Simões que me ajudou com o livro do Casimir Kuratowski sobre matemáticos poloneses, que tinha online, e agradeço também ao Cubo Literal, muito que fiquei ausente das reuniões para conseguir fazer, que foi com dificuldade, e agradeço muito ao professor presidente da Sociedade Polonês de Matemática, o Tia Sérgio e toda a equipe diretora da Sociedade Polonês de Matemática, o professor Tchistóf Tchistkesk, que ajudou muito para responder as perguntas que eu fiz sobre a parte filatélica, a parte da polonesa de notas, desenvolvimento da matemática, e a todos que ajudaram. Como falei no início, eu ia mostrar uma coisa que no final é uma hipótese matemática que eu tenho, porque, na minha opinião, o Banner fez tanto sucesso, essa é a única coisa, além de querer essa aproximação do consulado com a Sociedade Polonês de Matemática, com a Sociedade Polonês de Matemática brasileira, é a contribuição que eu teria esse trabalho de mostrar, na minha opinião, que o Banner teve tanto sucesso, por que o INPA tem tanto sucesso, o Instituto de Matemática por Implicável, tem uma razão matemática, que se os números de governo não vão ter uma razão matemática, só que acho que nunca foi muito ventilado isso. Então, vou falar aqui, vou colocar aqui no exemplo, no quadro aqui, rapidamente, e vou fazer um agradecimento. Deixa eu mostrar aqui um instantâneo. aqui o INPA, que ele fica na estrada da dona Cascolina 110, não é? 110. E o Stefan Banner, tem uma coisa muito interessante, tem o INPA, esse, você analisar o INPA pelo nome, pelos elementos químicos que tem, esse aqui é o iodo, 53, e o PA do final do INPA, ele é o elemento químico protactínico, que é o elemento mais raro da natureza, que vem do grego, protos, primeiro, e vocês podem ver que todas as coisas assim, que tem esse PA são grandes, por exemplo, panteão, que são os heróis, até no sânscrito tem a palavra atma, que é alma, marhatma, que é grande alma, e parhatma, que seria supremo. Então, o INPA, desde o início, teve essa isso é uma influência que eu sinto que há grande, porque é o elemento químico que tem no nome, que se tudo no universo são números, como dizia Pitágoras, então, esses números vão influenciar alguma coisa, e esse número do INPA 110, vocês podem reparar, só tem quadrados perfeitos, mas se você colocar o zero antes, ele forma um palíndromo, um número que de trás para frente é o mesmo, zero, um, dez. Então, se o Pitágoras disse que tudo no universo são números, eu diria duas frases para ele, tudo do universo são palíndromos, que é de trás para frente o mesmo, e muitas vezes números primos, que são números que se dividem por um e por ele mesmo, vocês podem ver que em momentos cruciais da humanidade, por exemplo, na cruz, no paraíso, paraíso, por exemplo, paraíso, PA, o protactínio, Papa, é o PA, então, eu acredito, é uma coisa que nunca foi explicada muito, mas, eu acredito nisso, e as conexões que tem, quer dizer, por exemplo, o Stefan Banner, o nome dele, Banner, ele forma aqui uma conexão do N com B, que é uma ligação química, que forma um, que eu chamo um encadeamento, o NB forma um elemento nióbio, então, ele está encadeado, por exemplo, um grande matemático, um grande músico colonês, Fideric Chopin, o AA, há um encadeamento na última letra, com a primeira letra do nome dele, que fica, aqui fica. Seu Vladimir? Seu Vladimir, eu gostaria só delicadamente dizer que o tempo está correndo e ainda gostaríamos de abrir o espaço para os comentários. é só para falar isso, então, que tem essa relação, até matemática que eu vejo dos elementos químicos dentro dos nomes, todos têm números, e isso eu reparei que tem relação com os, até medalhistas field, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem Arthur Ávila, que é famoso, tudo, que eu já convidei, quer dizer, o R, ele combina com A, forma o rádio 88, até o professor que eu convidei de estampos, Han Rajagopala, tem também essa ligação dos elementos com os nomes. E eu queria só finalizar aqui, agradecer muito a todos, pedir desculpas pelas minhas dificuldades, agradecer a todos os convidados, o professor Raziel lá de Xumananda Silva, agradecer as pessoas da Confraria Ungra, o senhor Júlio, a senhora Arnes, a professora Arnes Abouque, de Budapeste, e recentemente o grande homem faleceu, surgiu, se salvou, e ele disse uma coisa muito bonita, que quando jovem também é uma decisão vitalícia, apoiar os mais fracos, os explorados, os aniquilados, os descolidos, e farei isso pelo resto da minha vida. Acho que é um grande exemplo a pessoa procurar tomar uma decisão dessa e cumprir. É isso, então, eu termino aqui. agradeço a confiança e a ajuda faz muito difícil. muito agradecemos pela excelente apresentação, eu sei que você até leu livros, pediu livros do exterior, para se preparar para essa palestra. e agora, pessoal, eu gostaria de abrir espaço para discussão, para troca de comentários, perguntas, mas gostaria de pedir para que as perguntas sejam objetivas, sucintas, no máximo de dois minutos, tá bom? já que eu tenho o microfone ligado e posição privilegiada, gostaria de aproveitar então o momento e chamar o professor John para perguntar se esses sobrenomes mencionados pelo professor Vladimir são conhecidos para você, você que é matemático brasileiro, já se deparou com esses sobrenomes e com trabalhos dos matemáticos poloneses? Boa noite a todos, primeiramente gostaria de parabenizar o Vladimir pela apresentação e pela escolha do tema. Também gostaria de agradecer meus alunos da matemática que conseguiram comparecer, acabaram fugindo eventualmente de algum compromisso da universidade e conseguiram estar presentes aqui hoje. Bem, de fato, existem muitos matemáticos poloneses que são bastante famosos, tais como o Eilenberg, o Kuratovski, o Nikodin, o Hausdorff, o Tarski, o Baner, enfim, é uma lista assim, gigantesca, eu poderia passar aqui muito tempo comentando a respeito deles. E de fato, acontece que, por exemplo, no caso do Baner, essa teoria que ele desenvolve, que ele desenvolveu, da análise funcional, inclusive, é uma disciplina obrigatória na maioria dos cursos de doutorado em matemática, independentemente da linha de pesquisa que se pretende estudar, independentemente se você vai se tornar um algebrista, um geômetra, ou eventualmente se você vai estudar matemática aplicada, você necessariamente tem que cursar essa disciplina de análise funcional. Isso ilustra a importância e a magnitude desses resultados obtidos por ele. De fato, o Baner era simplesmente brilhante, assim, você consegue olhar para a obra dele e identificar que aquilo foi fruto de algum tipo de genialidade, efetivamente. agora eu queria apenas tecer um comentário a título de curiosidade que o Vladimir comentou a respeito desse teorema de Baner-Ritarsky e acontece que ele costuma ser chamado de paradoxo de Baner-Ritarsky porque ele apresenta um resultado muito contra-intuitivo. Embora o seu enunciado seja bastante elaborado, é possível interpretá-lo de uma maneira mais ou menos simples. E ele é conhecido como paradoxo porque quando você tenta interpretá-lo, você chega à conclusão que seria possível fatiar uma esfera sólida em um número finito de pedaços e com esses pedaços você conseguiria construir duas esferas idênticas à original. Então, isso é extremamente contra-intuitivo. a gente nem sequer consegue imaginar uma coisa dessas, né? E por isso ele é denominado de um paradoxo. Um paradoxo na matemática essencialmente é uma contradição dentro da tua teoria. Embora que nesse caso em particular do teorema de Baner-Ritarsky não tem contradição nenhuma ali. Ele só recebe esse nome por conta de ser muito contra-intuitivo. enfim, eu achei bem bacana essa iniciativa do clube de trazer uma perspectiva histórica a respeito dessa matemática polonesa e de maneira muito acessível. Porque de fato eu sempre cito essas teorias às vezes nas minhas aulas e tudo mais, mas é difícil tornar isso concreto e que seja acessível para o público em geral. Então, eu acho que foi bacana trazer uma perspectiva do ponto de vista histórico. Então, eu achei que ficou muito bacana mesmo. Então, os organizadores e os palestrantes estão de parabéns. Parabéns mais uma vez ao Vladimir pela sua exposição. Dziękujemy bardzo. Será que mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário que gostaria de compartilhar? Apolinario, Sergio, prosímme? Tá. Temz mikrofon Eu apenas como iniciante na matemática e já tenho visto em diversas oportunidades que os poloneses foram e são muitos talentosos na matemática e recentemente para preparar um trabalho que eu precisei fazer sobre fractais, aí vi que no campo dos fractais diversos matemáticos poloneses foram expoentes nessa área, desenvolveram teorias incríveis, os princípios dos fractais devem muito ao desenvolvimento de matemáticos poloneses. Então, muita gente não sabe, mas os poloneses são super talentosos na matemática, né? São e foram. e parabéns ao professor Vladimir pelo tema levantado aqui e só o último comentário aqui, que a palestra foi excelente. dínguie barzo, Sérgio, muito obrigada. Quem gostaria de tomar a voz agora? Então, eu tenho pergunta ainda, só que não sei para quem, para vocês, brasileiros, gostar, talvez alguém consiga me responder. Vejam só, esses matemáticos mencionados pelo professor Vladimir, eles se especializavam em certas áreas da matemática e em volta deles surgiram escolas que se especializavam em áreas, por exemplo, Escola de Lviv, matemática, análise funcional, Poznan, criptografia, Varsovia, se não me engano, é topologia. Será que no Brasil vocês também têm centros de matemática que se concentram, trabalham em volta em alguns assuntos específicos? Como funciona isso aqui no Brasil? Professor, eu sei que alguns departamentos, por exemplo, de matemática, eles têm algumas linhas de pesquisa, né, que são mais definidas, né, e alguns departamentos, por serem muito pequenos, eles não têm muita, como ter uma, muitas áreas, tem três, quatro áreas, depende do porte da universidade, uma universidade de porte maior tem chance de ter mais departamentos, né, uma universidade de porte menor às vezes vai ficar mais quantidades com o ensino, não vai ter às vezes tanta chance de ter tantas áreas, né, tem um investimento em uma especialização, né, da pessoa, então, as pessoas não têm. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro a Unirio é voltada mais para o ensino, né, para o ensino, aí tem universidades que tem a área de pesquisa, mas tem mais para a didática, para o licenciado e matemática, para se informar os futuros licenciados. Quem é um investimento na biblioteca em tempo, o professor tem um departamento pequeno com dez, doze professores, não dá para eles ter muitas pesquisas. Obrigada. Seu Vladimir, tem vários comentários, principalmente elogios pela sua palestra, dona Irene Szyzka, nossa, quantos expoentes na Polônia, excelente palestra, tá, sugiro depois dar olhada nos comentários, aqui só vou acrescentar que o Glaucio, tua esposa, que é matemática, ela assistiu a palestra e disse que vai buscar mais informações sobre a matemática polonesa. Muito obrigada pelo comentário. Gente, será que tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Ludmilla, eu não teria um comentário, mas eu queria bem rapidamente, em poucos segundos, agradecer ao professor Vladimir pela generosidade e pela dedicação, porque, observando os seus slides, eu achei inacreditável a pesquisa que o professor fez em um tempo tão curto, tão reduzido, principalmente pela riqueza de detalhes, de fontes e de contatos. Então, compartilhar isso conosco, assim, de coração aberto, é de uma grande generosidade e, como eu escrevi no chat, nós temos dentro do nosso clube verdadeiras preciosidades que a gente tem que explorar e valorizar muito. Então, te agradeço imensamente pela dedicação, pelo comprometimento e pelo carinho de ter preparado uma palestra tão bonita, tão ilustrada e que passou o tempo tão rápido, a gente observando as imagens, ricas imagens que mostram só não a trajetória profissional, mas a trajetória familiar também desses matemáticos poloneses. Então, eu agradeço de coração. Então, pessoal, eu também, na qualidade do presidente do clube literário Vladimir, um grande djinkuje. Você sabe como eu estou grata pelo seu esforço e eu sei que você se esforçou muito, como eu falei agora há pouco, sei que você até encomendou livros de fora para ler, descobrir os detalhes e para preparar essa palestra. Ok, gente, eu já, se vocês me permitem, já vou finalizar o nosso encontro mais uma vez. Obrigada ao senhor Vladimir. A palestra foi muito proveitosa, você abordou o assunto de grande importância, só que sabemos que é um assunto ainda pouco explorado aqui no Brasil, essas informações sobre matemáticos poloneses aqui no Brasil, mas graças ao seu esforço e a presença de vocês, eu espero que a semente seja plantada. Então, o senhor Vladimir já fez contatos com a Associação dos Matemáticos Poloneses lá na Polônia, estamos ouvindo o professor John, os seus alunos, nós, o Sérgio, então, tomara que essa energia do encontro vá em frente. Muito obrigado em takim razie e... Obrigado.